Olá, amiguilinho! Tudo bem com vocês? Natasha Girl aqui. E, bom, gente, hoje nós estamos aqui pra gravar mais um vídeo de Roblox Galerichia. Hoje eu estou aqui com o Alex. Vai, Alex, fala oi pra galera. Olha aí, olha. Eu mesmo, meu povo. E hoje eu estou aqui com a Lari. Oi, gente! Gente, faz um tempinho que a gente não grava, né, pessoal? Mas eu trouxe a Lari e o Alex aqui de novo. O Alex está com o problema no microfone. Todo mundo já sabe. Ficou uma fofocanhada do nada com o Alex. O Alex está com o problema no microfone. Mas vamos lá, Lari. Eu tenho uma super, hiper, mega novidade pra falar pra vocês. E fala, amiga, babado. Olha, eu encontrei sangue no castelo. Meu Deus! E agora, Natasha? O que deve ser? Meu Deus, Alex. Você vai ser o detetive, Alex. A gente vai lá no castelo e vamos lá que eu vou mostrar pra vocês? Bora! Mas antes de começarmos, pessoal, não esquece de deixar seu like boy e o seu like girl. E, claro, gente, de compartilhar com a geral. Vamos pra floresta, tá bom, gente? Vocês peguem aí o carrito de vocês e vamos para a floresta. Eu estou esperando vocês aqui, hein? Vocês não vão dar o cano aqui em mim, não. Não. Tô indo aqui, Nath. Tá, já cheguei, Lari. Cadê você? Cadê a Lari? Oi, minha amiga. Cadê você, Lari? Oxe. A Lari pegou o carro dela primeiro do que o Alex e chegou depois dele. Esse jogo tá doido, é? Alerteza, né? Tudo bom? É verdade. Gente, ó, ali, naquele castelo ali, galera, é onde tá o sangue, gente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a minha motoca, entendeu? Lari, olha o estilo, Lari, olha o estilo. Meu Deus, que razão, né, Nath? Mano, eu tô me sentindo a pilota, a pilota, Lari. Arrasou, gente, que isso? Vamos lá, pessoal, subir no castelo, gente. Bora. A Lari vai pegar a Tchutchu, que o Alex, ó, o Alex pegou a... Ó, a Sportation dele, rapaz. Bora, Lari. Então ele tá pobre aqui. É verdade. Não, Lari, mas a outra moto é disponível pra todo mundo, amiga. Eita, gente. Vamos lá, vamos subir naquele castelo. Gente, eu tô com medo. Mas tudo bem, bora lá. Pessoal, vocês gostaram do estilo da minha moto? A minha moto sai raios pelo pneu, gente. E a gente vai subir aqui, pessoal, ó, de motoca mesmo, porque eu acho que de carro, fica bem complicado. Cadê o pessoal? Ai, o Alex, a gente tá indo pro lugar errado ainda. Meu Deus do céu, gente. Eles foram pro lugar errado, meu povo. Deus me livre. Gente, eu tô esperando vocês aqui. Aqui pra tu, aqui pra tu. Parabéns, viu? Parabéns. 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 Vamos lá. E, gente, a Lari demorou tanto chegar aqui no castelo com o Alex, fez um churrasco. Porque a gente tava comendo um churrasquinho. Que nojo. Gente. Mas vamos lá, pessoal, que eu vou mostrar pra vocês o local onde tem esse sangue, gente. Meu Deus do céu. Eu estou super, hiper, mega preocupada. Porque, gente, eu tô com muita dó daquela garotinha. Será que ela foi assassinada, galera? Será? Ai, eu não sei, Lari. Mas a gente vem aqui, ó. Faz o check-in. Pega esse óculos. E vai abrir essa porta aqui, gente, ó. Abrindo essa porta aqui, galera. Olha isso, gente. Sangue, gente. Sangue. Sangue. Meu Deus. Gente do céu. Meu Deus. Mas, meu Deus. Gente de Deus. Então, tem uma faca aqui, gente. E tem uma coroazinha, né, pessoal? E se vocês observarem, tem um novo item da coleção aqui, ó. Que é esse gatinho aqui, que eu acho que era o gatinho, ó, dessa menininha aqui, gente, ó. Era o gatinho dela. Então, pessoal, eu acho que acabou, gente, que essa menina aqui mataram ela. Porque quando a gente coloca o óculos, ó, a gente vê, por exemplo, ó. Tem essa foto dela, rosa, essa... Esse rabisco dela chorando aqui, ó. Se vocês observarem, ela tá chorando. Aí, tipo, depois, depois, ó. Aqui é ela de novo, só que ela muda de cor. E aí, tem uma casa também. E aí, tem, tipo... Parece que assassinaram ela, gente. Olha. Que estranho, né, Nath? Demais. Olha, eu tô com muita dó, gente. Será que essa história é de verdade mesmo? Ou é só do jogo, assim? Eu não sei. Aí, eu não sei. O Live Topia não sempre coloca. Eu acho que isso é do jogo. Mas as histórias que eles colocam aqui, toda vida foi história real. Lembra daquelas gêmeas do castelo? Verdade. Nossa, amiga. Amiga, será que não tem a ver com aquele livro que a gente achou, não? Lembra? É verdade, amiga. Pode ser que seja aquele livro lá. Mas eu... Mas eu não sei, né, amiga? Na verdade, a história começou com aquele livro lá, né, gente? Então... É. Eu não sei, né, pessoal? Mas eu fiquei bem assustada, gente. Tem várias coisas aqui ainda pra serem reveladas. E, gente, se vocês descobriram algum segredo, não esquece de deixar aí embaixo nos comentários. E, pessoal, também não esqueçam de deixar seu like, boy, o seu like, girl. E, claro, pessoal, de compartilhar com a geral. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!